Meus amores, sejam bem-vindos ao projeto do mês de julho de 2024 para os membros oficiais aqui do meu canal no YouTube. Lembrando que essa aula é exclusiva por um ano somente para os membros, tá? A aula, videoaula com projeto. Após um ano, essa aula é liberada para o público. Ser membro é ter antecipadamente um conteúdo exclusivo da Profa Justinei de Braga, tá bom? Meus amores, a proposta desse mês é esse trabalho lindo que vocês estão vendo aqui, ó, essa batedeira com esse bolo de chocolate maravilhoso, essas rosas em tons de azul bem clarinho, bem suave, para vocês, tá? Porém, deixa eu explicar uma coisinha para vocês que eu expliquei lá no finalzinho do vídeo. Quando eu estava gravando esse fundo aqui, o que aconteceu? Eu perdi todo o vídeo, ou seja, o fundo e a tigela da batedeira que eu havia gravado no primeiro vídeo, meu celular deletou automaticamente. Então, eu dei continuidade, né? Só tô explicando para vocês entenderem. Eu dei continuidade no vídeo, né? Fiz a edição de cada vídeo. Aí, agora, por último, eu risquei outro pano e vou fazer o fundo para vocês e a tigela da batedeira e a tigela da batedeira, tá? A diferença desse outro pano aqui é que eu mudei a flor, tá? Eu mudei a flor, por quê? Eu vou ter uma variação, porque as minhas alunas aqui do curso presencial, elas têm algumas que não pintam rosa, não querem pintar rosa. Então, eu fiz uma variação, tá? Então, o foco aqui para vocês do canal é esse aqui. Esse é o projeto do canal, tá? Então, eu vou fazer o fundo para vocês verem como foi feito e vocês só vão reproduzir, tá certo? O girassol é, que tá nesse daqui, ó, não é o que vai para vocês, tá? Meus amores, entendam isso. O de vocês é o das rosas, tá? Então, vamos lá. Vamos usar o estêncil. O estêncil vai na descrição do projetinho de vocês, tá? Vou até colocar ele aqui um pouquinho mais para cima. Estêncil, tá? Da preferência de vocês, não precisa ser um estêncil exatamente igual o meu. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso aqui, tá? Ou também vocês podem pintar todos os elementos e depois volta pintando o estêncil. Não tem problema, tá? Essa ordem não altera os fatores. ó, prendo aqui com uma fita crepe, que depois eu vou emendar, né? Venho com o tom camussa, tintas acrilex, pincel pituar 462, número 6. Pode ser também o pincel da preferência de vocês, tá? Peraí, gente. Isso aqui tem que dar a emenda certinho. Bandejinha de isopor, tá? Pego aqui, ó, tiro o excesso. Preencho o meio, né? O desenho aqui do meio, ó. E faço um pouquinho aqui, ó. Metade pra dentro, metade pra fora. Metade do pincel pra dentro do estêncil, metade pra fora. Dou uma leve passadinha aqui em cima da batedeira. Muito pouquinho, tá? E aqui também, ó. Nesse cantinho. Eu creio que vocês entenderam, pra depois não dizer assim, ué, mas a Ju tá pintando um girassol e o projeto é rosa. Prestem atenção no que eu falo, tá? Muitas vezes, eu falo, falo, falo e a pessoa não presta atenção. Aí eu venho agora com o caputino. Vou fazer uma leve sombra nessa parte aqui de dentro. Ó, com o pincel chato. Pincel lixado e aparado, tá? Pronto. Pronto. Agora, eu venho lá pro outro lado, ó. Como não vai dar emenda, então eu só vou medir aqui, ó, a altura certa. E corro com ele pra cá. Tá? Não, peraí, que aqui tem uma parte que precisa fazer. Estou fazendo caquinha. Peraí, gente. Aqui, ó. Tem aqui uma parte que é dentro da batedeira, né? Então, vai ter que dar emenda mesmo. Então, vamos lá. Com a moussa, vou usar um pincel lixado e aparado agora. Porque é a parte de dentro da batedeira, né? Se eu passar com o grandão, vai manchar. Não é isso que eu quero. Desço, tá? 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 Então, se você quiser usar, cuidado, cuidado, porque a tinta vai ficar mole. E nem sempre vocês vão conseguir esse domínio, tá? Que começar a não abrir. Metade pra dentro, metade pra fora. O caputino. Embora que aqui no canal já tem vários vídeos, vocês podem pegar até outra referência, né, de fundo e aplicar, tá? Fazer variações, né? Esse aqui. Deixa eu emendar aqui. Pena que não vai pegar tudo, né? Se fosse um pano maior. Esse pano aqui que eu tô usando é do Atelier da Cida Souza, Santa Margarida, tá? Ela vende ele já com barrado, gente. Vale muito a pena. Eu sempre falo. Quando nós trabalhamos com encomenda, terceirizar algumas, vamos dizer, alguns produtos que a gente usa, né? Produtos não, não é a palavra correta. Algum material que a gente usa, né? É muito bom, tá? Eu mesmo, quando eu vendia panos de prato, panos de copa, capa de botijão, capa de... Nossa, eu vendia demais, gente. Demais, demais, demais. Eu terceirizava tudo. Eu comprava de uma moça do Rio de Janeiro, né? Faz muitos anos isso, claro. O que que acontece? Nossa, eu ganhava muito tempo. A minha produção era muito maior. A produção é muito importante, né? Quem trabalha com vendas de artesanato, produzir bem é muito importante. E hoje, eu não costuro mais. É muito difícil, muito raro, muito raro eu costurar. Então, eu pego tudo com a cida. Minhas alunas também. Agiliza demais, né? O meu lado. Até porque eu não tenho muito tempo. Então, vez em quando é que eu sento na máquina, né? Se antigamente eu já terceirizava, imagina agora. Então, eu vou trabalhar só com a pintura. Ó, agora eu venho esfumando. Já agora eu tô usando um pouquinho de diluente, tá? Agora sim, ó. Um pouquinho de diluente lá na bandejinha. Vou já fazer aqui o camuça. Camuça não, o caputinho. Nessa área. Só um pouquinho. E dando uma melecância por aqui, ó. Só pra fazer uma mescla, tá? Uma dica que eu dou pra vocês. Leveza de pincel, eu pego sempre mais em cima no cabo. Quando eu quero que ele pesa mais, aí eu pego mais embaixo. Tá? Vamos colocar agora a fita na parte, nessa parte aqui, ó. Então, eu vou fazer uma melecância. Tchau. 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 Vamos lá. Para mim saber onde vai ser o chão, tá? Agora, diluente. Aqui, ó. Na bandejinha. Meu pincelzinho sujo. Sujo. Misturo aqui, ó. Nesse restinho de tinta que tá na bandeja, ó. Não peguei mais tinta, tá? E faço isso. Tem duas pessoas que eu uso, que eu estou usando os estenses. Da Selma e da Flávia. Aí fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem adquirir também, né? Os estenses delas. É só vocês entrarem em contato com as meninas, tá? Flávia ou a Selma. Eu sempre estou divulgando lá no meu Instagram. Quem me acompanha, quem acompanha também a Garage da Arte, sabe disso. Vou passar só um pouquinho mais aqui, ó. O que faltou. O que faltou. Ai, que lindo. Muito bonito, né? Bora. Bom, próximo passo é o chãozinho, né? Que imita uma... Isso aqui é como se fosse uma toalha branca. E nós vamos fazer somente uma leve sombra, né? Com o cinza, tá? Quais tons de cinza nós vamos usar? Cinza claro e o cinza, tá? Cinza claro e cinza. Então, eu vou diluir o cinza claro no diluente. Um pouquinho do cinza claro. Diluente para tecido. Todos os meus projetos, quando eu falo, gente, dilua a tinta, né? Tinta diluída, ou diluente. Quando for com aquarela, eu sempre vou falar, né? Ó, o cinza claro. O que que eu vou fazer agora, tia Ju? O que que a tia Ju vai fazer? Vamos lá. Nós vamos esfumar esse cinza claro na parte de baixo dos elementos. A mesma coisa que eu fizer aqui, vocês vão fazer no projeto de vocês, tá, gente? Ah, mas é um girassol, vai dar diferença. Não vai, tá bom? É a mesma coisa. Tem gente que complica, gente. Eu tô aqui pra descomplicar. Não pra complicar a vida de vocês. Ó. Esse fumaça, tá? Pincelzinho pituar, de preferência. Olha, quem não tem, pode usar um pincel normal. Ela vai imitar, né? Essa parte aqui é uma imitação de uma toalha. Espero que vocês gostem desse projeto, que vocês vendam bastante. Convidem mais alguém, né? Pra fazer parte desse projeto. das aulas online, aqui no meu canal no YouTube. Sabendo vocês que todas essas aulas, né? Os recursos financeiros dessas aulas, uma parte vai para um projeto que se chama O Amor Alimenta. Então, vocês estão contribuindo com a obra missionária. Cada uma de vocês que está aqui pagando por essa aula, ou assistindo gratuitamente também, tá contribuindo para o projeto O Amor Alimenta, tá? Ó, fiz isso. Fica bem clarinho mesmo. Essa é a intenção, ficar super clarinho. Aí, depois, eu venho com o pincel mais firme. lixado e aparado, ó. Esse é da Condor. Cinza. Peraí, que eu peguei e foi outro. Vou dar uma leve diluidinha nele, aqui dentro da tampinha mesmo. É porque eu quero bem pouquinho dele, não quero muito. Tá? Então, vou pôr só um pouquinho aqui, ó. Venho do lado onde tem mais sombra nos meus elementos. E aí? Então, já se abandu. Obrigado. Obrigado. Tá? Aí, terminando aqui, nós já vamos para a batedeira. A batedeira não, a tigela da batedeira, né? O vídeo da batedeira já está pronto. E aqui eu acabo em nada, ó. Tá? Essa é a parte do fundo. Mesa e o fundo atrás dos elementos. Um pouquinho mais desse clarinho. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo passo, a tigela. Pessoal, vamos dar continuidade. Agora, nós vamos usar as cores. Cinza, claro, cinza, cinza, chumbo, preto e branco, tá? Então, é cinza, claro, cinza, cinza, chumbo, preto e branco. Vamos diluir aqui, ó, na nossa bandejinha, o cinza, claro. Com diluente. Um pouquinho de diluente, não precisa ser muito. E nós vamos fazer, a primeira coisa que nós vamos fazer, os pontos de luz. Se tiver brilho, pode pôr brilho, tá? Vai ficar bem bonito. Brilho poliéster. Então, nós vamos aqui, ó. Tem duas áreas mais claras, aqui e aqui, certo? Desce um pouquinho aqui, deixando as laterais mais escuras, sem tinta. Olha só. Tá frio e o solzinho tá dando o ar da sua beleza. Graças a Deus. Bem preenchido, tá, gente? Não pode ficar... Faltando tinta aqui. E deixa bem esfumado, assim, ó. Do jeito que vocês estão vendo eu fazer, tá? Não deixa um risco, por favor. Não deixem um risco. Aquela coisa marcada. Agora, com o cinza, também diluído. Um pouco. Eu venho, já pegando essa área aqui, ó. De baixo. Já venho aqui, ó, subindo. Entrando nessa cor mais clara. E aqui, também vai sombra, ó. Embaixo da bordinha. Passando por cima do que eu já coloquei. Estica bem, ó. Estica bem essa tinta. Dechando. E aí, ó. E aí, ó. Seguindo. E aí, ó. E aqui, a gente deixa uma marca mesmo, ó. Aqui, ó. Vou deixar uma marca bem acentuada. E aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima. Essa parte aqui da bordinha. É... vou colocar uma régua pra me auxiliar pra eu não borrar aqui, ó. Tá? Aí, eu venho com o cinza. Bem te vi. No meio. E aqui, ó. E aqui, ó. O cinza claro. O cinza chumbo. Acabou. Acabei de pegar ele. Oxi. Sumiu. Tá aqui. Jesus. Se fosse um bicho, tinha me comido. Cinza chumbo. Vou pra cá. Começo daqui. Começo daqui. Um... 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 Não façam assim, ó, tá? Tentem fazer o mais reto possível essa parte aqui. Aqui não precisa, só uma sujeirinha. Preto. Bem te vi. Venho aqui, ó, embaixo da régua com preto, pra marcar bem essa borda. E essa parte aqui, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá? Dou uma leve puxadinha aqui. Um pouquinho e uma subidinha. Uma subidinha pra cá. Uma isca de tinta preta. Ok. Tá? Então, gente, nessas outras partes dos metais, é a mesma coisa da tigela. A mesma coisa, tá? Então, onde tiver metal, vocês vão fazer exatamente isso. A única diferença é que aqui é uma parte menor e aqui também é uma parte menor, tá? Auxiliem com a fita crepe. Vale muito a pena vocês colocarem a fita crepe, tá? Pra facilitar melhor pra vocês, tá? É... Peraí, deixa eu arrumar um detalhe aqui, na parte de baixo. Nessa parte aqui, onde vai aquela partezinha de baixo do copinho, da batedeira, você vai passar o cinza claro. No meio, no meio, o cinza nas laterais. A mesma coisa, tá? É o que eu falei pra vocês, a regra é a mesma. Um pouquinho do cinza chumbo. Não sei se aqui tem alguma professora. Se vocês quiserem usar esse projeto em aula presencial, né? O que não pode é a gente reproduzir exatamente a mesma coisa, sim, pra fazer online. Eu já acho que é um pouco de fora... é... falta de ética. Mas no presencial, gente... Já pensou eu fazer essa aula aqui pra vocês? E vocês não poder usufruir, não poder ensinar? Não tem sentido, né? Mas eu falo assim, na questão de, tipo... Ah, vou fazer uma... Eu sou professora de aulas online, Ju. Posso pegar esse mesmo risco e ensinar? Não, faça uma modificação. Agora, no presencial já é diferente, tá? Já é diferente. Você pode fazer uma adaptação. Eu não acho errado fazer adaptação. De jeito nenhum. Ó, tá? Meio... Lateral... Cinza... Cinza... Se você quiser fazer batedeira também de outra cor, vermelha. É só vocês inverterem. Inverter as cores, né? Do mais claro pro escuro. Tá? Então, é isso, meus amores. Aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, vamos dar prosseguimento. Vocês seguem aí com a continuidade dessa aula, ok? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.